Música Estamos de volta com o Poder Criativo e agora sim, agora com a cantora, apresentadora, a professora universitária e agora com novos projetos de palestrante Paula Zanf. Tudo bom, Cri, né? Ah, é uma alegria estar aqui com você, Isabel, e também com todos os ouvintes da TVC. Que bom, né? Eu queria muito entrevistar a Paula, porque eu já vi ela cantando, acho espetáculo, mas eu gosto muito de saber como a pessoa vai pela vida, vocês sabem disso, né? Então, vou começar com a Paulinha. Paulinha nasceu aonde? Viveu com quantos irmãos? Me conta um pouco, Luiz. Eu sou paulistana, nasci na Lapa, minha mãe é baiana, imigrante, e venho pra cá, pra São Paulo, muito pequena, com oito anos de idade, de pau de arara, atravessou toda essa caminhada da Bahia até São Paulo. Então, meu pai, ele é neto de italianos, de imigrantes também. Então, a minha infância foi muito especial, muito difícil, não tive quantos pequenas bonecas... Olha, como é que você foi criada aqui em São Paulo, Paula? Olha, eu vivi grande parte da minha infância na Zona Norte e na Casa Verde. E depois, fui pra Oorto Florestal, onde vivo até hoje, na região do Oorto Florestal. Ah, e me conta, essa essência não foi fácil, não foi fácil com relação às questões da falta de dinheiro, como é que era isso? Isso, eu sou filha, mais duas irmãs, somos três mulheres, né? E meu pai, ele é imigrante de italiano, minha mãe, nordestina, imigrante pra região sudeste, tudo difícil. Minha mãe, quando chegou em São Paulo, trabalhou como doméstica, meu pai como vendedor de rua. E quando nós nascemos, eram as dificuldades muitas. Não, era pequena, não, Paula. Não, as bonecas que eu tinha eram feitas de pano, que minha mãe fazia as coisas. Olha, se eu tô aqui ouvindo a Paula falar, é interessante porque não é só de um tempo, né, Paula, que as famílias não tinham dinheiro. Não tinha nem essas bonecas, não tinha nada, eram outros tempos, né? Os brinquedos eram diferentes, os carros nas ruas, cabiam na mão, né? Os modelos, as marcas, eu lembro da feira, né? A feira tinha três, quatro tipos de frutas. Agora é uma coisa escandalosa, né? É um tempo muito diferente. E além do tempo já não favorecer, não oferecer tanta diversidade, né? Tanta grandeza de elementos, vocês ainda tinham uma dificuldade mesmo além da luta de vocês. Isso, é. Mas em nenhum momento havia tristeza, né? Sempre a educação que meus pais colocaram pra nós não dava o sentimento de carência, mas o sentimento de luta. Então, sempre foi uma alegria. Mesmo vendo outras pessoas tendo o que nós não podíamos ter, eu nunca me revoltei. Não teve. Comecei a ter boneca depois que comecei a trabalhar com 12, 13 anos de idade. E o que é que Paula Zanthi fazia com 12 anos trabalhando? Trabalhava em quê? Cantora, comecei a cantar profissionalmente, eu ia desde os 18 anos de idade. Comecei meu trabalho ao lado do Silvio Santos. Desde que idade? Oito, já profissional. O que é oito profissional? Porque eu não estou ainda... O que é oito profissional? O que é que ele te dá essa condição de profissional? O que é que é uma menina? Como que é isso? Isso, eu já trabalhava no programa registrada como cantora. O programa infantil que Silvio dirigia na Globo. Na época ainda na Globo. Que programa era esse? Essas crianças. É mesmo? Fazia parte do quadro de músicos infantis, cantava. E Paula, como é que você chegou lá? Como é que você chegou lá? Como é que a sua mãe te levou? E aí o Silvio... Como é que é? Desde pequenininha, desde o ano de idade, minha mãe conta que eu já fazia as festas. Eu não precisava de acompanhamento, não precisava de microfone. Eu pegava uma latinha de maçã de tomate, um cabo de vassoura e já fazia a festa e o povo gostava. Até porque uma menininha com um ano de idade eu já falava e já cantava algumas coisas. Então eu fazia a gracinha das festinhas. E nas escolas, na escola, chamava a atenção porque eu sempre gostava de cantar. Em qualquer momento que abrisse uma brecha, eu adorava cantar. Estava lá cantando e o dentista da escola chamou minha mãe e falou, olha, a sua filha, ela é impressionante. Ela tem futuro, ela vier para participar de algum programa de televisão. E então eu fui fazer um teste na época, através de uma escola, uma escola de arte. Hoje já não existe mais aqui em São Paulo. O Grupo Ama. Na verdade eu nasci, se continua um Grupo Ama, dirigido pelo professor José Guilhankat. E nesse teste eu passei e aí comecei a fazer parte de um quadro de cantores de cinema e no programa de cinema de Santos. Coisa linda, né, Paula? Porque aí então a gente está falando de um dom que muito cedo foi expresso, foi identificado. O mundo já pôde saborear desde Piquetica. Isso. Porque é isso, né, gente? Eu tenho oito anos cantora profissional. Nunca ouvi falar, que coisa maravilhosa. E com o Silvio, né? Uma coisa grande, que é grande até hoje, calcule na época. Foi, você tinha noção da grandeza daquilo? Não, não tinha noção da importância nem da grandeza. O que eu queria era cantar. Não é verdade. E um cachê, nada mais do que um saquinho de batata. Ah, ah. Era esse nosso cachê. Nós tínhamos o contrato, mas o nosso cachê era um saquinho de batata. Eu ficava tão simples quando terminar o programa e ela recebeu o cachê, um saquinho de batata. Que era, na verdade, a recompensa, né, por tudo aquilo. Que coisa, né? E aí, depois que uma menina faz Silvio Santos e faz Silvio Santos com oito anos, o que que essa menina vai fazer quando crescer? Como é que ela foi, como é que ela, suas irmãs cantavam também? Também. Porque normalmente as vozes são parecidas? Parecidíssimas. E só eu mais corajosa. Não é? Então eu não tenho medo de cantar com acompanhamento, sem acompanhamento. Onde for, fala Paula, canta, eu canto. As minhas irmãs já não são como eu. Então vocês que estão aqui já sabem, não é? Que ela vai dar uma parinha, né? Lógico. Daqui a pouquinho vamos ver quem quiser mandar cantar, canta. Então vamos ver isso. Tem uma música, Paula, que você tem um amor especial que marcou você de uma forma diferente, assim? Muitas. Muitas músicas, momentos diferentes. Porque eu vivo a música, né? Eu acordo já cantando, tudo que eu faço entra uma música. Se eu estou triste, entra uma música daquelas, né? Bem narcólicas, né? Mas, geralmente, eu gosto de, mesmo triste, eu gosto de cantar algo lá em cima. Mas às vezes eu dou muito lá embaixo. Porque às vezes as pessoas acham que nós não chegamos lá embaixo, que nós somos normais. E aí, então eu começo a cantar naquela época. Depois eu dou um papo, vou mudar a sintonia, né? E aí sobe um pouquinho. Me fala uma coisa, Paula. Depois disso, então, você... Eu me chamo a atenção porque essa coisa da voz, ela é sempre muito parecida, né? Na família e as suas irmãs também tinham essa bela voz. Agora me diga, foi estudar? Fez uma coisa? Como é que é? Sim, então, nesse concurso que nós testamos para entrar no programa, essas crianças, do Silvio, já foi através de uma escola, a Escola Alma, dirigida pelo professor José Biancardi. Então, lá eu ganhei uma bolsa de estudos durante quatro anos. Eu ganhei uma bolsa de estudos. Então, fiquei estudando. Aí, depois, comecei a fazer cursinhos aqui, cursinhos lá, até chegar a uma faculdade, a faculdade de música, onde hoje sou bacharel em música com especialização em canto lírico, professora na área de canto lírico, canto coral e técnica vocal. Que coisa linda, né? Eu fiquei impressionada, porque eu sou cantante, né? Ah, isso. Eu já ouvi você cantando. Já ouvi você cantando. É maravilhoso, assim, ver alguém, assim, que se especializou em detalhes, na voz, né? Acho uma coisa linda, espetacular. E me fala uma coisa. Teve um momento dessa carreira que você fez alguma coisa que você foi fantástico para o aprendizado? Eu tive um curso, o professor, a situação. Vai, aprendi agora. Ah, com o domínio. Tem? Tem. Porque eu comecei cantando música popular, Huberto Carlos, canções populares brasileiras. A princípio, depois comecei a entrar em músicas internacionais. Mas, música popular. Até o momento em que veio, no start, com 14 para 15 anos, que eu conseguiria fazer canto lírico. Dada a potência, o que você sentia que tinha dentro de você. Isso. Deu uma despertagem, de uma hora para a outra, ouvi uma música e gostei. E aí, eu pensei, eu vou cantar nisso. Mas aí, fui buscar estudar. Então, aí, comecei a estudar canto lírico. E é o que eu me formei em gravação, baixar canado de canto lírico. E que era algo que realmente precisava aprender. Desenvolvido. Bacana. É, bacana. Paula, me fala uma coisa. Não, não fala não. Primeiro, a gente vai chamar a vinheta aqui. Porque me interessa saber que momento da sua vida foi o mais delicado, o mais difícil. Qual foi o ponto alto da sua vida? Muito bem, esse é o momento. Então, nós vamos perguntar aqui para a Paula Zambi. Paula, o que foi o tempo, o momento mais delicado, mais difícil da sua vida? Qual foi o ponto baixo? Olha, quando, já fazendo programas, muitos programas de TV, bolinha, chacrinha, raudio, muitos programas de TV, aconselho também. E como o estágio que deu da área do canto lírico, deu também o estágio da decepção. Porque a televisão, você sabe muito bem, que é algo mágico. Mas também, ao mesmo tempo que há essa magia, há toda uma vaidade que envolve muitos e que, de mim, eu era muito jovem. E aí vi, que não vou citar quem, mas um artista que eu admirava muito pela TV e vi a outra cara do artista, a cara da pessoa. Porque nós somos assim, estamos aqui, vamos sorrir, vamos tentar agradar, mas somos seres humanos. Mas na época, eu, no finalzinho da adolescência, eu me decepcionei. Eu pensei, não, é esse caminho que eu quero seguir. Então, eu estava investindo no sucesso e aí eu tive uma decepção e foi muito difícil. E de fato, o que melhor dessa decepção, que decepção é, a pessoa te tratou mal, te ofendeu, te tratou mal e, ao mesmo tempo, eu vi o outro lado, que não era aquilo. Porque eu até assistia, acompanhava, quando comecei a participar dos programas, acompanhava, a pessoa sorria e, depois, quando acabava, desligava as câmeras, a pessoa xingava, se estressava. Mas, olha, é o momento que me tocou. Fez mal. Eu fiz mal. Foi um veneno. Foi. É uma pena... E ali você quebrou... O encanto. Quebrou com esse encanto de... do sucesso, do glamour, da TV. O que aconteceu com você? Para onde foi isso? Alguma coisa me tocou lá no fundo, que eu pensei, não é isso que eu quero. Não é isso, eu não quero ter duas faces e aquele momento eu não tive estrutura. Não entendeu, né? Não entendi, não entendeu. Vocês vejam que coisa linda, né? Porque uma menina com tanta qualidade vocal, com tanta grandeza, por uma imaturidade, né? Porque você, claro, não precisava ter duas caras nunca, né? Mas pequenininha ainda, imatura, sofreu aquele choque e meio que se abandonou um pouco no seu caminho. Isso. Eu continuei cantando, mas eu não queria mais contato com a TV. Aquilo me abalou muito, né? E eu não queria mais ter contato com a TV. Até porque com artista, nós trabalhamos com emoção, não é? E eu voltei à TV em 2004. Ok, um momentinho. Um momentinho. Qual é o ponto alto? Tudo que você viveu, Paulo, foi um ponto fantástico. Ah, coisa. É, aí eu comecei a estudar, me dedicar mais ao lírico, matar a almas. E em 2004 eu voltei à TV. Eu voltei a convite do Silvio Santos. Voltei já no SBT, trabalhando com ele, ao lado dele, qual é a música, gente que brilha. E outros programas que faziam participação, em coral, com o Ratinho, Eric Amargo. Mas sempre, dali pra frente, sempre não a Paula Zamp, mas uma coralista, um apoio musical. Então, se viu, esse foi o ponto alto da sua vida? Porque aí eu comecei a ver de uma outra maneira, né? Ah, foi uma cura essa que ele passava, né? Foi uma cura. Já não me assustava muito chegar à TV, né? O Silvio, ele sempre foi muito gentil, pelo menos comigo, ele sempre foi muito gentil. Às vezes, algumas vezes conversamos, algumas vezes ele com carinho, tratando, cumprimentando. Que não é fácil, não é comum que isso aconteça, um apresentador e um nome de Silvio Santos. Mas ele chegava, ele nos via... E conheceu a menininha de oito anos, né? Mas eu não sei se ele fez esse link, sabia? É mesmo? Não sei se ele fez esse link. Mas sabe, nós temos aqui um vídeo que eu vou pedir para os meninos passarem, para a gente poder ouvir um pouquinho a Paula Zamp cantando. Você não está sozinha nesse vídeo, né? Não, não. Fala para a gente quem quer, que vai te acompanhar. É um amigo muito querido, Alan Wilches. É um tenor, hoje muito conhecido em São Paulo e até fora de São Paulo, de uma voz excepcional, muito jovem ainda, Alan Wilches, mas tem um potencial incrível. Então vamos apreciar isso, para vocês terem uma ideia do que é. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Não parece que é da gente que sai. Não é isso. Não é isso. Quando fica realmente... Eu quero falar, você não entende o que eu tô falando, você talvez não tenha cantado. Mas quando fica perfeito, parece que não é a gente que tá fazendo. É um negócio... Não é fantástico, verdade? E emociona? E emociona. É maravilhoso, não é? Parabéns, parabéns, que coisa linda, né gente? Vamos andar aqui com as nossas coisinhas, me fala uma coisa, com essa vida toda de cantante, de cantora, desde pequenininha profissional, que sai da TV, lhe dá aula, você viveu da música? Ganhou dinheiro com música nesse país, com esse gogó que Deus lhe deu? Ganhei, não fortunas, mas o suficiente para sobreviver, até 2010 eu fazia shows o Brasil inteiro com a banda Santa Maria, e a banda Santa Maria é uma banda da família, porque é minha irmã, a Sandra, que coordena hoje, com o filho, meu sobrinho André Zambi, a banda Santa Maria. É uma banda famosa que cantava, fazia shows, formaturas, isso, eu posso. Era de família, que beleza, que coisa linda. Então, com a banda, nós viajamos o Brasil inteiro, viajamos o exterior também, e também o Super Sortear, que eu trabalhei também no Super Sortear, uma banda que deu a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, conhecer a música, levar a música brasileira para os Estados Unidos, e conhecer um pouquinho aquelas terras. E fala uma coisa, eu estou aqui com esses CDs, esses CDs, eles estão à venda, como é que a gente contrata, como compra, arruma, pede para enviar, como é que vem isso? Isso, você pode fazer a solicitação por e-mail, que vai aparecer aí, ou nas minhas atividades, palestras, praticamente todos os dias, e nas palestras nós levamos os CDs. Bom, o CD com a Rosa é um CD de cunho terapêutico, porque eu sou musicoterapeuta, então ele tem um cunho terapêutico, e o CD Amai, que é o azul, ele é gospel, tem músicas da linha religiosa. Que bacana, então quer dizer que essa, você tem uma vertente também, terapêutica e uma vertente gospel. Isso, então durante esse espaço inteiro que eu fiquei sem saber o que fazer, eu fui buscar, né? Aí eu busquei a linha de musicoterapia, onde me informei. Colocou a voz, né? A serviço de vários canais, que bacana. E a vida pessoal, andou, casou? Sim, sou casada. Tem filhos, mas depois andou. Sou casada, filhos biológicos não tenho, mas filhos do coração, muitos. Muitos? O que são muitos? O que são muitos? Muitos, porque tenho um trabalho com crianças até hoje, mas em 93 eu literalmente alotei três jovens, eram jovens. Um menino de 7, duas meninas, uma de 14, outra de 13, que ficaram comigo até o início de 2005. Menina, você botou três. Já grandinhas. Que coisa. É, não foi fácil. Minha honra, porque não precisa falar que não foi fácil. Não foi fácil. Mas, virei uma mãe literalmente, deixei muito do meu lado profissional, para dedicar aos três. Mas hoje, cada um deles seguiram o seu caminho, fico muito feliz. Que experiência, né? Que experiência forte, Ana Paula. Olha, eu amo muito uma mulher que tem essa coragem, essa força de cuidar. Olha, menina, eu confesso a você e ao público que não foi coragem, foi mesmo eu estava num estado de êxtase e depois quando eu caí na real eu pensei, o que eu fiz? Mas aí não tinha o que voltar atrás. Não voltou, né? Não, de maneira nenhuma. Eu creio como filhos mesmo e tenho muito carinho por eles até hoje. E eu acho que é o que você fala. Estou ouvindo você falar e eu acho que em muitos momentos, muitas mães que são biológicas se perguntam onde eu estava com a cabeça. Não tem problema, segue andando, faz o melhor bifote e é a vida. E hoje, qual que é esse momento? O que você está oferecendo para o mundo hoje? Fala um pouquinho disso. Hoje eu estou me preparando mais intensamente para fazer um trabalho dentro de empresas com palestras, músicas, mas ainda estou em tudo no preparo para que isso... Já faço palestras, mas palestras com cunho religioso, né? Mas hoje eu quero me voltar também às empresas porque recebo muitos elogios durante minhas palestras. Ah, mas qual fazer na minha empresa? Você faz esse tipo de trabalho? Então eu estou estudando e me preparando para poder voltar às minhas atividades também para essa trajetória diferente. E quando você diz assim, se preparando para fazer isso e você faz já no campo religioso, em que linha você oferece essas palestras? É espírita. É espírita? Isso. E também é interessante a gente entender assim, o que é esse preparo para você dirigir isso para as empresas? O que você está preparando? É, porque hoje eu faço muitas colocações religiosas, que eu não falo espírita porque eu sou espírita, mas eu faço palestras em movimento católico, protestante não tanto até, não sei qual a razão, mas dentro do catolicismo faço também, mas não voltado tanto à religiosidade, mas ao senso de respeito, de alegria, de vitória. Então seria uma coisa de alinhar a linguagem desse novo tempo. Isso, isso, isso. É bacana. Nós vamos brindar, brindar a trajetória de Paula Zappi. Eu estou aqui brindando, então brinda a trajetória de Paula Zappi. Uma mulher que foi uma menininha, que nasceu com um brilho expresso, assento e visto por um dos maiores nomes, hoje, na época, então, nem se fala. Uma coisa linda, que ao colocar no mundo o seu dom, ganhava batatinha. Hoje, eu espero que ela ganhe muitas batatinhas com tudo que ela quiser, porque ela é maravilhosa. Um brinde a você e a sua trajetória. Uma mulher incrível. Obrigada, amiga. Quero também me despedir, dizendo a você que o Poder Criativo está aí, quinta-feira, uma hora, não perca. Obrigada.